Samuel pega o olho, pode ungir, o menor da casa é Davi, Saúl não precisa saber, no silêncio eu trabalho, ninguém pode esconder, se ele descobre vai tentar matar, avisa ele que comigo vai se acertar, eu escolho o menor, pare de se exaltar, faça o que eu te mando, o meu nome é Jeová. Samuel pega o olho, pode ungir, o menor da casa é Davi, Saúl não precisa saber, no silêncio eu trabalho, ninguém pode esconder, se ele descobre vai tentar matar, avisa ele que comigo vai se acertar, eu escolho o menor, pare de se exaltar, faça o que eu te mando, o meu nome é Jeová. Com o escolhido não se brinca, 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 porque eu separei. Ele já matou o urso e o leão, já defendeu ele na aflição. Dava no anonimato, mas tinha santidade e ilusão. Foi o último na casa a chegar, mas sem ele ninguém vai sentar. Mas se em casa o homem questionar, avisa ele que com o escolhido não se brinca. Com o escolhido não se brinca, com o escolhido não se brinca. Com o escolhido não se brinca, com o que eu separei. Com o escolhido não se brinca, com o escolhido não se brinca. Com o escolhido não se brinca, com o que eu separei. Não se deixe aparentar, perdoe o mais velho, eu escolho o coração. Dança-me usar espada, mas tinha santidade e ilusão. Tá querendo o microfone, paga preço, ele não quer não. Se só quer se aparecer, vai ver o menor crescer então. Com o escolhido não se brinca, com o escolhido não se brinca. Com o escolhido não se brinca, com o escolhido não se brinca. Com o escolhido não se brinca, com o escolhido não se brinca. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti